A represa do Engazinho é formada por dois riachos. O primeiro e mais forte é esse daqui, que nasce nessa direção, sendo a primeira mina, a primeira nascente lá no contorno sul de Rolândia, na propriedade dos irmãos Locatelli. E o segundo riacho que alimenta essa represa fica nessa direção, aqui, que é o rio, que é o riacho que nasce no São Fernando e passa aqui do lado do Teresópolis. Então, até o presente momento, a região de Alargados, Taboal e Garapés continuam sendo alimentados por esse rio e esse aqui do contorno sul, que é a parte detrás do lago. Essa parte aqui, por enquanto, não há prejuízo, porque é a parte assoreada da represa, que a prefeitura se compromete a limpar. Este pequeno lago é alimentado pelo ribeirão, que vem lá do São Fernando, passa ali do lado do Teresópolis e sai aqui na margem esquerda do lago do Engar. Pode notar que continua sadio com toda a biodiversidade preservada. E aqui, logo na frente, o Taboal. Estou aqui na margem esquerda, mais para cima, próximo à pousada Marabu. Aqui eu estou constatando água corrente, limpa, cristalina, bem do lado dos Igarapés, do Taboal. Então, por enquanto, o impacto do esgotamento da represa não foi sentido aqui nessa margem esquerda. Os animais que viviam aqui devem continuar imunes. Jogar essa folha para constatar a movimentação das águas. Está vendo? Lá vai a folha. Lá vai a folha. Lá vai a folha. Lá vai a folha.